E aí meus bons, tudo bom com vocês, Rayu, falando sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem, já começando aqui que esse vídeo não terá edição, pois o dólar ainda está viajando e esse vídeo era pra ter sido gravado um dia após do vídeo da toxicidade, né? Pois foi quando saiu essa notícia. Como ela não saiu junta, eu acabei tendo que dividir os vídeos, mas se tivesse saído juntas eu teria feito os dois vídeos em um só, né? Eu teria que gravar outro vídeo pra meio que falar do mesmo assunto, né? Bem, o negócio é o seguinte, o Dota baniu mais de 90 mil contas associadas a Smurfs. Exatamente, meu bom, mais de 90 mil contas logo após eles tomarem aquela sequência que eu já expliquei no vídeo passado de retrabalhar o sistema de repórter. Antes da gente começar esse vídeo, por favor, me sigam aí nas redes sociais e se inscrevam aí na lista de espera da Universidade do Dota e se tudo der certo, ano que vem as vagas já estão abertas aí pra você finalmente se tornar um doteiro e aprender a jogar Dota de verdade. Bem, o negócio é o seguinte, nós tivemos aí um banimento de 90 mil contas e a Valve pegou todas as contas, absolutamente todas as contas Smurfs que estão associadas a contas principais e deu flag nelas. O que é esse flag? É isso aqui que está no canto da tela, como você pode ver. A sua conta tomou um flag por estar associada a uma conta Smurf. Em frações futuras vão resultar em punições mais severas. Essa aqui é a minha conta principal e ela tomou um flag. O que significa esse flag? Esse flag, ao meu ver, é uma forma da Valve meio que falar ó, estamos de olho no que está acontecendo aí e sabemos que você está jogando em outra conta que não é a sua conta. Porém, isso tem alguns problemas. Isso é o correto, mas tem alguns problemas vinculados a isso. Vamos lá. Múltiplos alunos meus de MMRs baixíssimos, alunos de 1K, 2K, inúmeras pessoas na internet simplesmente chegaram avisando que a conta deles tomou flag, que a conta deles tomou flag e a galera mandando mensagem desesperada, sem saber o que fazer, me perguntando coisa e muita gente no Reddit sem entender por que alguém 2K de MMR tomaria flag e está rolando uma gameplay aí, minha de Storm, enquanto eu falo aqui só para não deixar o vídeo chato. E muita gente perguntando o que está rolando, por que isso aconteceu e eu acho que a Valve, ela literalmente está levando muito à risca isso que ela falou de Smurf. Ela realmente entende que se você tem uma conta secundária, você vai tomar um flag na principal. O que acontece se você continuar jogando em Smurfs? Eu não tenho a menor ideia, eu não vou descobrir para saber. Mas eu acredito, eu não vou continuar jogando em Smurfs para saber o que acontece, mas eu acredito que caso a pessoa continue jogando em Smurfs, ela pode receber punição na main de Find, talvez de alguns dias, talvez alguns meses e resultar até em ban permanente da conta. Lembrando que quando a sua conta é banida por associação a Smurf, ela toma um VAC-BAN. Ela literalmente toma um VAC-BAN. Por que eu acho que a minha conta tomou flag? Porque eu fiz o desafio do Zero Imortal numa conta de 800 MMR e depois deixei ela em 4,500. Quando ela chegou em 4,500 e ela tomou um Perma-BAN, eu parei de fazer o desafio e aí arrumei a conta de um seguidor do 4,500 até o 5K e depois parei o desafio porque o plano era voltar a jogar na conta principal da International e aí eu quebrei o pé, né? Infelizmente me fudi. A minha Smurf, que eu tenho 2,500 jogos, não era utilizada, já tinha mais de 6 meses há quase um ano. Eu não jogava nela. Então eu acredito que eu tenha tomado flag por conta do desafio. Não é algo que você deva se preocupar demais porque é literalmente um aviso. Não acho que você deve, ai meu Deus, vou perder minha conta, vou perder meus itens. Não, acho que você deve ficar bem tranquilo em relação a isso porque é literalmente só um aviso, mas eu acho que é um motivo pra você, caso você tenha uma Smurf, você parar de jogar nela. Ah, Rayu, mas o meu MMR é alto e eu tenho uma Smurf pra jogar com os meus amigos? Pois é, cara. It is what it is. Não tem mais o que fazer em relação a isso. Ah, Rayu, mas eu quero treinar outra função. É isso, cara. Treine na sua conta principal. De certa forma, o conceito de ter uma Smurf não é 100% maligno. O problema são as pessoas que tem 5, 6K de MMR que se transferem pros ranks 2, 3K e ficam destruindo as pessoas lá, né? Literalmente batendo em cachorro morto. Acho que o problema, na maioria das vezes, é esse. Se o cara, ele vai ter um amigo que ele, sei lá, o cara tem 5K, o amigo tem 1K, ele vai criar uma continha pra jogar com o cara, porque na conta principal dele não acha. É meio foda. Olha, de certa forma, eu sou 100% a favor do que a Valve fez, mas eu acho que tem algumas ressalvas. Por exemplo, jogadores profissionais não tomaram flag em nenhuma das contas que eles têm. Nenhum jogador profissional que tomou track na conta principal dele, né? Por exemplo, o Artiz e o Watson tem 13K de... O Watson tem 13K de MMR e ele tem duas smuts, respectivamente, uma com 11 e outra com 12K. Não tomou flag em nenhuma delas. Nenhum profissional BR que eu tenha perguntado, até então, que tá ativo, né? Em DPC Player, Major Player, TI Player, nenhum deles tomou flag nas contas. O que até faz sentido, porque a Valve entende que os jogadores profissionais têm que ter essas smuts, inevitavelmente, porque chega uma hora que o cara demora muito pra achar jogo e é uma forma dele se prevenir contra as pessoas que ele vai jogar campeonato de saberem o que ele tá pegando, o que o herói ele tá treinando. Porque visto que as pessoas se têm adicionadas nas contas, acaba que dá pra saber o que certo cara tá treinando pra jogar no campeonato, o que o cara tá spamando, aonde que ele guarda, é possível acessar o perfil dele dentro do jogo, ou o perfil dele no notaboof e ver o que ele faz. Bem, eu acredito que isso é uma forma da Valve mostrar que finalmente ela está se importando mais com o jogo, apesar que essas ações demoraram muito pra acontecer, demoraram muitos anos. Não dá pra saber com exatidão o porquê que demorou tanto. Eu acho que demorou demais. Mas esse rework que eles fizeram no sistema de report é algo que já deveria ter acontecido há muitos anos. E esse banimento de smuffs é algo que deveria ter acontecido há muito tempo também. Só que ficam algumas ressalvas. Eu não acho que um jogador que tem 2, 3k de MMR tem que tomar flag por ter uma smuff. O MMR dele é muito baixo. Da mesma forma que estão tendo vários casos de pessoas que jogam em lan houses, em diferentes lugares do mundo, que todas as contas estão tomando flag. Eu vi casos de seguidores me mandando mensagem falando que dividem conta com namorada, com irmão, com amigo, que jogam no mesmo computador e que tomou flag. Então parece que esse sistema não está muito preciso na objetividade dele. A ideia está certa. Eu acho que faz sentido. Só que o sistema parece que ele tem alguns problemas ainda. Ele tem alguns probleminhas. E eu sinto que vai demorar talvez alguns meses para arranjar isso e punir as pessoas certas. Porque eu vi donos de lan houses no Reddit preocupados com a player base que eles têm, que jogam Dota. E os caras falando assim, pô velho, eu tenho mais de 60 clientes mensais que vêm na minha lan house jogar Dota e a galera está literalmente tomando flag por compartilhar o computador aqui. Então eu acho que essa questão de marcar uma conta sendo associada com o Smurf é o correto. Mas existem casos e casos. Eu não acho que um cara que tem MMR muito baixo ele tem que tomar um flag. Eu não acho que um pro player tem que tomar um flag. Eu vi até mesmo casos de pessoas me mandando contas. Isso aí eu achei até engraçado. Pessoas me enviando contas que não foram jogadas, não foi jogada ranked. Um cara me enviou uma conta com 500 horas de Dota que ele só jogava ao pique normal e essa conta tomou um flag como Smurf. Então é meio confuso. Por exemplo, eu na minha conta principal que é essa aqui tomou um flag por estar associado a uma conta Smurf e a minha Smurf tomou esse mesmo flag. Ela não tomou um flag diferente que aparece que é o seguinte. Essa conta foi identificada como Smurf. Então eu não entendi muito bem o que aconteceu aqui. Parece que a Valve entende que as minhas duas contas são Smurfs. Ou então ela só vinculou elas diretamente à conta do desafio do Zero ao Imortal. Eu vi algumas pessoas no vídeo passado dando hate, dizendo que eu deveria ser banido por ter Smurf, que eu falei de Smurf. Cara, falo mesmo, não tenho problema. Eu tenho Smurf. Todos os próprios acionados do BR tem Smurf. A maioria dos streamers, se não todos, assim, minimamente de alto nível, acima de 6, 7k de BR tem Smurf. É um processo normalizado dentro do Dota. Porque chega uma hora que você tem que ter uma conta secundária. Seja pra você de alto nível treinar heróis, seja pra você até mesmo jogar com amigos. Pra quem me segue aí, eu tava postando no meu Instagram o drama pra tentar achar uma partida turbo ou ao pique na minha conta. Eu demoro de 15 a 30 minutos pra achar uma partida. Por quê? Porque o meu MMR é muito alto. Tem 8.700 de MMR. E existe uma parada chamada MMR oculto. Eu não consigo pegar o meu irmão, que tem 3k de MMR, e jogar com ele uma partida rápida, normal, eu demoro muito pra achar jogos. Geralmente eu vou achar jogos com pessoas com habilidade similar, similar a minha. Então, assim, eu demoro muito pra achar jogo. Isso é uma das paradas que, tipo, dramas do MMR é alta, né? Nossa, o cara tá chorando por ter MMR é alta. Não, é uma parada que acontece e acaba que a longo prazo fica chato. Você não consegue jogar com seus amigos, você não consegue se divertir. Às vezes você não quer jogar ranked. Por exemplo, eu posso achar jogos mais rápidos no servidor gringo, mas por quê? Que a smurf existe justamente pra não ter que jogar uma partida casual com os meus amigos lagado, entendeu? Pra não ter que jogar lagado, pra jogar no servidor brasileiro. Então, assim, é foda. Até mesmo ao pique turbo eu tenho que jogar lagado, porque o meu rank é muito alto, eu não posso jogar no servidor brasileiro. E aí, tipo assim, dependendo do horário ou não eu acho o jogo. Já teve dia aqui de eu ficar 50 minutos pra achar a partida. Acordei de manhãzinha, assim, cedo, 8 e meia da manhã e tal, falei, ah, vou jogar um Dota aqui pra passar um tempo e não consegui achar jogo. Então, assim, até onde é justo essa questão de penalização excessiva de smuffs, sabe? O conceito tá 100% correto. Eu acho que a Valve finalmente está tomando diretrizes boas e suficientes pra manter o jogo em alta durante um tempo. Mas até onde faz sentido punir essas smuffs? Até onde faz sentido fazer com que jogadores que não conseguem jogar com seus amigos, que tem problemas de conexão? Eu vi muito caso de gente com muito problema de conexão. O cara fala, velho, eu tenho uma conta secundária porque toda hora eu tomo penalidade na minha conta principal porque a minha internet é uma merda. E aí eu tenho a secundária por causa disso. Então, significa que eu não vou poder jogar a Dota mais? Se eu tomo 3 dias sem poder dar Find na conta principal por excesso de abandono, eu vou ficar 3 dias sem jogar a Dota? Então, assim, é meio difícil essa situação. Eu não estou demonizando a ação da Valve, mas eu acho que ela tem que ser um pouco mais estudado nos próximos meses, porque tem gente que tem uma smuff não para ficar batendo em cachorro morto de MMR baixo, mas sim para jogar com amigos ou então, esse caso que eu falei, do cara até mesmo conseguir jogar a Dota, porque o cara tem uma internet ruim. Mas é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha dessa ação, se você tem uma smuff, se você não tem, se você tem uma smuff e ela foi punida. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa nova atitude da Valve e vamos bater um papo civilizado, sem causar discussões, sem xingar um amiguinho e sem xingar o criador de conteúdo que está vindo trazer esse vídeo aqui para vocês. Beleza? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sem edição. É isso. Um beijo, um queijo, uma mordida no queixo. Aquele abraço. I'm over here.